E aí pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dede, exatamente às 3 e 5 da tarde do dia 18 de julho de 2022. Hoje recebendo Lucinda Marques, que é diretora e presidente da Editora EmMap. Então a gente vai começar, ter um papo aqui bem literário, conversar bastante sobre esse mundo que é tão gostoso e que a gente pôde presenciar um pouco mais na Bienal agora, na 26ª Bienal. Inclusive a senhora é uma das 6 curadoras, né, isso da Bienal, do, enfim, o acontecimento que a gente teve recentemente, que a TVDD foi lá presenciar e trazer um pouco essa cobertura. Mas pra conversarmos sobre tudo isso hoje, nós temos João Lucas, recentemente Pedro Linhares e eu aqui, Amanda do Capal. Bom, primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez à Casa de Vovó Dede, ao nosso espaço da Rádio Vovó Dede, boa tarde. Mas eu queria saber quando foi que começou, sabe, quando iniciou esse mundo da literatura como uma paixão e até mesmo como uma profissão. Bom dia a todos, bom dia, ou boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui na Casa da Vovó Dede, que é um espaço de arte, de cultura, é um espaço que acredita que a educação e a cultura realmente mudam o mundo. E, respondendo à pergunta, eu fui aluna de escola pública e sempre adorei os livros. Então, quando eu comecei, me formei, eu sou formada em ciências contábeis, e eu trabalhava nessa área, e eu percebi que existia uma carência muito grande de autores nordestinos. nordestinos. Apesar de a gente saber que, por exemplo, os melhores resultados em termos de universidade, em termos de exames para o IME, para o ITA, serem do Ceará, apesar de a gente ter grandes autores como Raquel de Queiroz, José de Alencar, Graciliano Ramos, Jorge Amado, que em 1946, Jorge Amado foi deputado federal, e se hoje nós temos um livro que não é tributado, foi graças a uma emenda de Jorge Amado na Constituição de 1946, ele fez essa emenda à Constituição, ele era baiano, lá de Ilhéus, mas ele era deputado federal por São Paulo, e teve essa visão da importância do livro, e infelizmente, hoje, o governo atual quer, essa emenda foi consolidada nas outras Constituições, e na Constituição de 88, que está em pleno vigor, e atualmente, o atual governo, ele quer deixar o jet ski, a lanchas, as grandes fortunas, sem ser tributado, e quer tributar o livro. Então, apesar da gente ter os maiores intelectuais, como já falei, mas Câmara Cascudo, lá do Maranhão, que agora me deu aqui um branco, que é aquele que... eu vou já lembrar. A gente não tinha uma produção cultural que chegasse às escolas, então, tudo que chegava nas nossas escolas, ou vinha do sul, ou vinha do sudeste. E eu fiquei intrigada com isso, então, a editora foi criada em 2001, e de lá para cá, a gente realmente tem conseguido muitos avanços, publicar muitos autores, cearenses, potiguares, pernambucanos, baianos, e acho que já foi conseguido alguma coisa, mas ainda há muito para conseguir. E quando eu pensei na editora, eu pensei de criar essa editora exatamente para valorizar a cultura nordestina. E hoje nós temos muitos autores, o nosso catálogo hoje tem mais de 600 títulos, mas o Ceará tem mais de 20 editoras, fazendo um trabalho significativo, e penso que a gente já conseguiu alguma coisa, mas tem muitas coisas para serem conseguidas. Você imagina uma capital como Fortaleza, que tem 250 mil alunos. Então, você imagina se o aluno de Fortaleza lesse a média de livros que é recomendada por todos os estudos que são feitos pela Unesco, pela ONU, e pelas entidades que acreditam na educação, que para um cidadão ele ter uma consciência literária, política e social, ele precisa ler pelo menos oito livros por ano, eu acho que aí já vai causar um grande impacto na economia criativa do livro, vai gerar emprego, vai gerar renda, nós vamos ter mais autores publicanos, nós vamos ter mais gráficas gerando emprego e renda, nós também vamos ter pessoas vivendo da sua própria arte, e a gente vai desenvolver essa economia criativa do livro numa velocidade muito maior do que o que a gente imagina. Eu fico curioso para entender se esse avanço aqui no nosso Nordeste, ele nunca existiu e está sendo uma coisa, uma proposta de agora. A gente nunca teve essa proposta como o topo, ou a gente está tentando conquistar agora? Bom, a gente sempre se destacou pelo talento do povo nordestino. Você sabe que o nordestino, ele é tão talentoso, porque os melhores músicos, eles estão no Nordeste, eu sou até suspeita porque eu sou muito bairrista, mas os grandes escritores também estão no Nordeste. O que faltava era um olhar diferenciado dos governantes para perceber que nós do Nordeste, nós somos 29,9% da população brasileira, nós dentro da região Nordeste, nós temos 1.832 municípios, se eu não me engano, e infelizmente nós não tínhamos a participação do PIB nessa mesma proporção. Então, o que a gente vem defendendo, várias pessoas já se uniram para isso, a gente criou em 2016 a Frente Parlamentar do Livro da Leitura, em 2008, nós criamos um movimento pela valorização da leitura do Cordel, foi dado a entrada no projeto, no IFAM, para reconhecer o Cordel como patrimônio cultural e imaterial da sociedade brasileira. Então, houve vários movimentos e eu posso lhe dizer que a gente conseguiu alguns avanços, ainda não são tantos, mas, por exemplo, a nossa participação na Bienal, como foi que ela se deu? Eu estava fazendo um evento lá em Recife e eu conheci o presidente da CBL e ele realmente ficou encantado com os cordelistas declamando, os alunos assistindo aquelas declamações e se encantando com aquela beleza poética. E ele olhou para mim e disse, Lucinda, vamos levar o Cordel para a Bienal de São Paulo? E na época eu disse, vamos. E ele disse, precisa do quê? E na hora eu disse logo assim, olha, precisa que você me dê o espaço e a divulgação da mídia. E aí eu fui conversar com o governo do Ceará, com o governo do Pernambuco, com o próprio governo federal e a gente tinha toda uma estratégia de levar um mega evento com todo o suporte cultural que os governantes precisam da cultura. Infelizmente, foi exatamente na época que houve o golpe, caçaram a Dilma e tudo se desestruturou. Mas eu fui abençoada porque eu tive a visão de, mesmo com todas as dificuldades, levar o espaço. E nós levamos 80 artistas nordestinos para a Bienal de São Paulo em 2016. Nós fomos o segundo melhor espaço da Bienal. A gente perdeu a pena para o patrocinador, que era o Sesc. Só teve uma nota que a gente tirou mais baixa do que o Sesc, no momento eu não lembro. E em 2017, eu fui indicada para o Conselho Nacional de Cultura, porque eu fiz um evento cultural tão grande que nenhuma ação governamental fez. Então, eu passei dois anos no Ministério da Cultura defendendo os projetos para o Nordeste, porque lá tem um colegiado de sete conselheiros que votam para a liberação dos recursos no Ministério da Cultura. Chega o projeto, é analisado e abre-se uma plenária, são membros da sociedade civil e é votado. E o que é que eu percebi? Que a gente não tem tanta articulação, não tem tanta representação nos órgãos que mandam no país, ou quando a gente tem, a gente não tem muita coragem de falar. E quando eu fiquei lá esses dois anos, eu briguei muito pelas coisas do Nordeste. Tinha um projeto, aí tinha a votação, ah, mas isso não é cultura. Eu disse, por que não é cultura? Porque não está em São Paulo, porque não está em Minas ou porque não está no Rio. Então, é cultura e ele vai ser votado e você vai votar no meu projeto. Porque se você não votar no meu, também não voto no seu. E, graças a Deus, a gente conseguiu muitas coisas. Inclusive, teve um evento, que eu lembro, que era sobre a indústria gráfica, texto do Nordeste, envolvendo vários estilistas. E ele dizia que isso não era cultura, que não queria votar. E eu botei o pé e realmente foi votado em inúmeros projetos. Então, o que eu penso é que, muitas vezes, os nossos governantes, os nossos representantes, eles não têm esse olhar para a cultura. Como o atual presidente, ele brada aí a toda hora que a lei Rouanet é uma lei ruim, que não é importante. Mas você sabe que a lei Rouanet, ela é uma lei que existe em todos os países e é uma lei que ela gera emprego, ela gera renda, ela faz a economia criativa girar. Você pensa, uma Bienal que vai acontecer agora no Ceará, no final do ano, né? Quem vem para cá, vai na rendeira e compra um produto da rendeira. Ele vai no restaurante e ele consome, ele pega o táxi, ele lota o hotel. Então, todos esses eventos, eles são interligados para gerar emprego, renda. E você dizer que um projeto de cultura não é importante para o país, é você simplesmente querer uma sociedade que não pensa, uma sociedade que não lê e uma sociedade que vai deixar os seus jovens sem opção. Porque a juventude, você só constrói uma juventude saudável, crítica, criativa, quando você, exatamente, você oferece os elementos culturais, que é a leitura, que é a música, que é o teatro, que é esse espaço como tem aqui na Casa da Vovó da Déia, com tanto amor que é construído, com tanto amor, e acredito que com muito sacrifício, é o sonho de uma pessoa que acredita na cultura como fator de desenvolvimento social. Uma coisa só para eu seguir esse gancho de raciocínio, a gente vê isso na Casa da Vovó da Déia todos os dias, a gente vê a cultura entrando, a cultura saindo por aquela porta verde, e a gente está vivendo isso, sabe? Então a gente sente na pele o que é a nossa cultura nordestina, e a gente fomenta isso muito. E a gente já entende, eu acho que é explícito, como tem uma barreira política, quando a gente fala da nossa arte nordestina, mas eu vejo tanta gente boa, tanta, 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 e eu quero entender se tem uma barreira social, se o Nordeste, ele está envolvido num invólucro, que a gente não consegue, assim, furar a bolha para além do político, que já é muito forte. Bom, quando a gente conversa com as pessoas e fala como é importante você eleger um presidente que respeite a cultura, que respeite o indivíduo como construtor do seu próprio saber, do seu próprio desenvolvimento, como é importante votar um deputado que tenha realmente compromisso com as classes sociais menos favorecidas, porque nós somos a maioria e precisamos que tenhamos um olhar diferenciado, as pessoas dizem assim, eu não tenho nada a ver com política. Mas, infelizmente ou felizmente, tudo na nossa vida passa pela política. Tudo na nossa vida passa pela política. O preço do gás é a política, o preço do livro é a política, o preço da sandália da escola é a política. Então, o que é que eu vejo no Nordeste? Eu, assim, sou uma defensora apaixonada pelo Nordeste. Eu acho que as nossas rádios, eles precisam tocar mais as melhores músicas. Eu acho que a gente precisa ler mais livros de autores nordestinos, que nós temos obras-prima, que devem ser lidas e que devem encantar nossas crianças. Porque, antigamente, o menino está lá numa escola e chega um livro que fala de uma coisa que não gera nenhum tipo de interesse. Então, você só vai cativar a pessoa se você oferecer para ela aquilo que ela tem desejo de saber, que ela tem curiosidade. E quem é que não vai gostar da sua cultura? Infelizmente, o que é que eu percebo? Acho que a gente precisa de mais deputados que saibam esse valor. A outra coisa é a gente acreditar, como eu peguei um táxi e o homem disse que a gente era só a Bolsa Família. Eu disse, não, o Nordeste não é só a Bolsa Família. O Nordeste hoje cresce mais do que o Brasil. E isso foi graças a quê? Foi a várias políticas que foram implantadas. Por exemplo, hoje o Ceará é uma referência no projeto de alfabetização que foi criado aqui no Ceará. E, para mim, o que é que falta? Falta com que esse projeto volte para o seu formato inicial, que era envolver as universidades, o SESC, o SENAC e as editoras cearense. Mas é um projeto que a gente se orgulha de viver isso. Esse projeto foi criado no governo do Lúcio Alcântara, que chamava-se Educação de Qualidade, começando pelo começo. Então, a maioria dos municípios, meninos das escolas públicas, saíam da escola sem saber ler e escrever. Entrou o governo Cid Gomes, deu continuidade. Entrou o Camilo Santana, deu continuidade. Então, nós precisamos de políticas sérias e de políticas que respeitem e dêem continuidade a projetos que são importantes. Então, hoje, só em você ser do Ceará, ele diz logo assim, ah, é do Ceará, então é bom. Então, a gente precisa que nós possamos nos orgulhar dos nossos políticos. E não dizer, eu não tenho nada a ver com política. Nós temos, sim, a ver com política. Agora, se eu fosse um secretário de Cultura, eu teria muitas pautas que eu ia me sentar com os deputados cearenses, com o governador e fazer com que todo esse projeto, que já é muito bem construído, pudesse ser melhor e incluir mais pessoas do Estado. Mais cordelista, mais repentista, mais ilustradores, mais autores, mais editoras, mais gráficas. E aí, sim, a gente realmente ser aquele modelo de referência que todo Estado deseja copiar. Eu acho que a gente não precisa que as coisas venham de fora, mas a gente precisa se estruturar para valorizar o que é nosso. Às vezes, a gente tem um músico tão bom do nosso lado, mas a gente vai atrás de um lá não sei aonde. Então, eu penso que a gente tem que valorizar o que é nosso. Porque se hoje eu não sou excelente, mas se eu tenho uma oportunidade de mostrar meu trabalho e que ele seja com um olhar construtivo, olha, o seu trabalho está bom, mas ele pode melhorar se você fizer mais isso. Isso é o que eu penso. Porque quando tem os editais no governo federal, no Ministério da Educação e no Ministério da Cultura, infelizmente, nós aqui do Nordeste temos uma cota mínima da mínima. Por quê? Porque lá, quem faz a seleção não tem uma representação do Nordeste que brigue com unhas e dentes, para que a gente possa realmente ter essa equivalência. Se nós somos um terço da população, então tudo que vier para cá tem que ser um terço que a gente produza. Eu acho que... E é assim como a gente... Ah, mas isso não pode acontecer porque tem a lei de licitação. Cada estado... Isso aí até já foi um projeto que a gente discutiu muito. Vai ter esse benefício. Ou cada estado não, cada região. Então, se a região sul é 20% ou 40%, então ela vai ter a direita a 40% dos benefícios do PIB, de investir na cultura, naquele percentual. Mas hoje, a lei Rouanet, 94% é para o sul e sudeste, e 6% é para o nordeste. Tá certo? Nos editais do Ministério da Educação, 90% ou mais é para as outras regiões, e menos de 6% é para o nordeste. Então, há ainda um desequilíbrio muito grande, mas eu acredito que em breve nós vamos mudar essa história e mostrar porque quando a gente chega lá em São Paulo, todo mundo se encanta com a capacidade do nosso povo, que é criativo, é alegre. E realmente, a gente é muito audacioso, é muito gigante. Você acha até que nem tem aquela competência. Hoje, eu estar entre os 6 curadores da Bienal de São Paulo, nem me pergunte como foi. E eu digo, é a mão de Deus, mas foi um trabalho que a gente fez. E será que esse mérito é todo meu? Não. Foi daquele espaço que eu montei, onde tem o cordelista do Ceará, tem o repentista, tem o músico do Ceará, mas tem o do Pernambuco, tem o da Bahia, tem o do Rio Grande do Norte, tem o do Piauí. E por aí vai. Então, eu acho que a união é que faz a força e a gente olhar os nossos conterrâneos, vizinhos, como parceiros e como fortalecimento. E não achar que, tipo, ah, eu vou valorizar aqui o cantor e aí eu também sou cantora, eu vou perder o meu valor. Não, muito pelo contrário. Se a gente tem um espaço e eu posso me apresentar e você pode, lá tem um público diversificado, aonde um vai gostar de você e outro vai gostar de mim e o Estado e a região sai ganhando. Sim. A senhora disse que através do seu trabalho conseguiu levar certos autores, uma quantidade de autores nordestinos para esses eventos que são feitos, literários e tudo mais. Eu quero saber como é feita a seleção desses autores. A gente sabe que tem muita gente boa aqui no Nordeste, mas que, infelizmente, por falta de uma educação de qualidade mesmo, eles não têm acesso a essa exposição, sabe, do trabalho deles, dessa cultura. Eu quero saber como é feita, como a gente consegue achar essa gente boa que a gente sabe que tem aqui no nosso Nordeste. Olha, assim, em 2016, eu levei os cordelistas aqui de Fortaleza, os mais conhecidos, como Geraldo Amâncio, Clevis Viana, Alievaldo Viana, lá de Pernambuco. Então, assim, foi o que eu disse para o presidente da CBL. Se a gente tivesse uma feira de 60 dias, a gente ainda não conseguia contemplar a demanda que existe. Há uma demanda muito grande. Então, você fica, muitas vezes, até numa situação constrangedora, porque é muita gente querendo ir e, de repente, você vai ter que escolher um ou outro. Nas edições anteriores, eu consegui um patrocínio, que foi da Assembleia, da Secretaria de Cultura do Estado e do BNB. Não foi o suficiente para pagar todo mundo, eu complementei. Em 2018, nós fomos novamente e aí a gente levou Moraes Moreira, Xangai, Marcial Melo, muita gente boa. E eu consegui um patrocínio da Caixa Econômica. Agora, eu não consegui patrocínio de ninguém, porque... Então, assim, muitos artistas foram, eles tinham o espaço, mas eles bancaram suas passagens. Mas só que lá no espaço, eles venderam o suficiente que eles não ganham aqui no ano. Então, assim, porque só a montagem do estande, algumas passagens que eu tive que pagar e a estrutura de taxas, de energia, porque o espaço mesmo, o chão, é uma parceria com a Câmara Brasileira do Livro e a minha contrapartida é levar realmente esses artistas. Como eu falei que em 2018, nós levamos Xangai, Marcial Melo, Moraes Moreira, José Walter Moreira, tanta gente boa, Socorro Lira, e esses outros, Geraldo Amâncio, Edmilson Ferreira, muitos cordelistas. Esse ano, nós também levamos muita gente boa. e só para fazer essa montagem com algumas pessoas que eu achava importante se apresentar, o nosso curso foi mais de 250 mil reais. Mas é uma coisa que realmente vale a pena. Por quê? Porque é um espaço que você, além de dar oportunidade para esses autores, você também vende as obras. Nós lá tínhamos mais de 10 editoras presentes, né? E muitas vezes o retorno não é ali naquele evento, mas o que vai surgir daquele evento. Então, esse ano, se apresentou Antônio Nóbrega, Lirinha, do Cordeu do Fogo Encantado, Bia Marinho, que é lá do Pernambuco, canto e poesia, Marcial Melo, Maviael Melo, a meninazinha que foi do The Voice, aqui do Ceará, a Francine, a Socorro Lira, Kelly Rosa, e muita gente boa. Deixa eu ver quem foi mais, meu Deus. Isso aí, cara, me ajuda. Muita gente. E os... Eu já falei, já, do Xangai. Aí estava lá Paulo de Taz, que é o poeta de Itauá, Clevis Viana, Roxinol do Rinaré, Variste Geraldo. E, além do pessoal que foi daqui, a gente recebeu o pessoal lá de Caruaru, que é os Cabo de Lampião, que fizeram um verdadeiro show. Eles já estavam em São Paulo, pedindo para se apresentar. Se apresentou o Cordel das Teodoras, que são 18 mulheres cordelistas, que moram em São Paulo, mas que são de várias regiões do Brasil, de Pernambuco, do Ceará, da Bahia. O Cordel Cantante também, que é do pessoal que também são nordestinos, mas moram lá. E outros cordelistas que são escritores, como Pedro Monteiro, Vardessi, Marca Aurélio, Moreira de Acopiara, João Gomes de Sá. Muita gente. Até você... Então, Lucélia, que é uma xilógrafa, a Nereu de Ramos também, que é outra xilógrafa. Foi o menino lá do Juazeiro, o João Pedro. Em 2018, foram quatro cordelistas do Juazeiro. Infelizmente, esse ano, só foi o João Pedro. Lamentei porque os meninos não foram, o Estênio e o José Lourenço. Então, é assim, é muito difícil eu lhe dizer qual é o critério de seleção. Mas a gente sempre seleciona alguns cordelistas que a gente sabe que ou ele vai, ele já tem um público, ou ele tem muitas obras a ser vendidas porque ele só vai conseguir ter o retorno se ele tiver uma venda razoável. Teve cordelista da nossa, que estava lá com a gente, que vendeu mais de 15 mil reais em cordel, coisa que aqui eles passam mais de um ano, não conseguem fazer essa venda. O Estilogravo Arvorista vendeu mais de 9 mil reais. Então, realmente, o nosso espaço é um espaço de inclusão e é um espaço onde as pessoas podem mostrar a sua arte. Lá também nós tivemos a doutora Paola Torres, que é cordelista, ela é médica, mas ela também canta, toca e dança. E ela tem um projeto que é de amenizar a dor dos pacientes com câncer através da música e da poesia. Foi um show lindíssimo, que ela fez duas apresentações e realmente foi um espaço muito bacana. Lucinha, eu tenho um ponto, acho que quando a gente fala de literatura, que é o mais marcante ali, que é o educacional. Acho que quando a gente traz educação por meio da literatura, a gente faz mais literatura, consequentemente. Então, a parte disso, trazendo um pouco as políticas educacionais, a gente tem muito forte nas escolas a literatura, como alguns livros, que são clássicos da literatura. E a gente viu um ponto que a senhora trouxe aí, que é sobre a imersão da literatura por algo que seja agradável e gostoso, ambientável para a pessoa que vai ler. E muitas vezes a gente sabe que esses clássicos podem ser muito maçantes para um adolescente, uma criança que está entrando nesse mundo literário, mas muitas vezes muito necessário, como acho que foi na minha vida. Acho que quando eu li O Alienista, a Viúvinha, o próprio ensaio sobre a cegueira do Saramago, muitas coisas que são clássicos e muito importantes, a gente traz uma pauta que eleva esse lance educacional. Mas como é que a gente pode fazer isso aliar ao outro ponto do ser ambientável, ser agradável e trazer uma imersão à literatura de uma forma mais natural? O que a gente defende é que a criança tem o acesso ao livro desde ele bebê. Porque todas as pesquisas demonstram que o grande problema da educação nos países em desenvolvimento é a falta de leitura. E foi exatamente baseado nessa pesquisa, nesse conhecimento, que nós criamos um projeto que é nas ondas da leitura. O que quer dizer esse projeto? Inclusive, até em 2018, foi votada uma lei que é para trabalhar a leitura e a escrita nas escolas. Foi uma lei que foi aprovada no Senado, foi uma emenda da então senadora e hoje governadora Fátima Bezerra e que a gente reivindica que o próximo governo realmente bote essa lei para funcionar. Como você falou, como é que a gente pode tornar essa leitura prazerosa? Você falou, o Davi Uvinha falou do Alienígena. Então, a gente tem muitos livros que tinham uma leitura pesada e que foi traduzido por muitos cordelistas tornando o texto muito mais simples e tendo tudo a ver com a nossa região. Então, o que a gente reivindica é que realmente os governantes possam entender que a leitura é algo essencial para o desenvolvimento do ser como um todo e para que a criança se torne uma criança leitora ela tem que ter esse convívio com o livro desde pequeno. Então, assim, segundo o retrato da leitura apenas 16% dos lados brasileiros principalmente aqui no Nordeste tem livro de boa quantidade e qualidade. Então, o que é que precisa? Precisa, por exemplo, que a lei que exige que cada escola tenha uma biblioteca seja implantada. era até 2020 já foi votado na Comissão de Constituição e Justiça para ser implantada até 2024 é que realmente tenha esses projetos de leitura onde a criança se sinta dona do livro e se encante com aquela obra e ele leva aquela obra para casa e ele leia e ele socialize com o pai que muitas vezes não teve essa oportunidade. Então, assim, hoje o mundo está invadido pela droga. Então, quando as pessoas querem viciar as crianças com a droga eles não compram os meninos para levar a droga então vamos botar a leitura dentro da escola como uma forma prazerosa para que os meninos se viciem em leitura. A gente tem alguns testemunhos que a gente na escola você consegue encantar desde o vigia merendeira com esses livros de literatura que são obras que falam da nossa cultura que falam da nossa realidade são livros bem ilustrados por excelentes ilustradores que nós temos aqui no Ceará no Pernambuco no Brasil nós temos um ilustrador um dos mais premiados que é André Neves ele é um autor pernambucano é um ilustrador pernambucano então o Nordeste é repleto de talento o que precisa é a gente transformar isso numa ação construtiva que gere realmente esse desejo e a criança se sinta valorizada a criança vai receber um livro mas ela quer receber um livro bem acabado com um papel bom com um acabamento que ele e não assim uma coisa de qualquer forma um papel vagabundo um livro sem ilustração você tem que encantar essa criança a partir daí se a gente começar a encantar nossas crianças desde a educação infantil até o segundo grau nós não vamos ter mais dificuldade nenhuma porque a gente vai ter um cidadão mais consciente das suas atribuições um cidadão mais responsável e com certeza ele vai ter uma leitura de mundo diferenciado e ele não vai ter nenhum problema para aprender a matemática a geografia a ciência na quarta ou na quinta-feira passada a gente teve o primeiro encontro de cantadores aqui na casa de Valverde a gente recebeu repentistas cordelistas e tem uma coisa que eu vi disse me lança muito legal com a juventude que é essa questão da poesia sabe eu acho que a juventude de 2022 tem isso muito forte o jovem o adolescente a gente vê poesia poema em todos os lugares em todas as mídias sociais redes sociais tiktok instagram a gente vê o público jovem trazendo isso à tona a gente sabe da importância desses mercados que eu falo da tecnologia desses mercados que surgiram agora como é que a gente pode fazer para isso ser acessível a um nível mercadológico mesmo financeiro a gente sabe que tem muito jovem que tem um talento como é que a gente pode fazer para monetizar esse talento e colocar uma vida porque acho que a literatura as pessoas querem viver muitas vezes da sua arte como é que as pessoas podem viver hoje em dia da literatura é é o que eu estou lhe dizendo o que é que eu acredito se a escola botar a literatura como algo não só obrigatório mas sendo uma coisa prazerosa nós temos 5.550 municípios e como eu acabei de falar de Fortaleza a prefeitura de Fortaleza tem 250 mil alunos se eu fosse prefeita de Fortaleza o que eu faria eu ia exatamente fazer um concurso pra esses meninos que tem esse talento da poesia através das diversas linguagens pode ser uma poesia através do cordel mas pode ser através do rap de qualquer manifestação eu ia levar pra dentro da escola porque se a gente embriagar essas crianças com leitura a gente vai hoje não existe isso não existe nenhum projeto existe alguns projetos que pra mim ainda são muito acanhados eu acho que há ainda uma lacuna muito grande a ser preenchida porque a gente vê uma sede muito grande da população jovem de trazer a literatura pro topo eu acho que isso é muito recorrente a gente vê as pessoas com muito gosto mesmo muito pelo contrário do que os outros acham que o jovem não leu acho que hoje o jovem ele tá vivendo literatura acho que nas vezes muitas vezes então eu acho que essa necessidade de ter um futuro de ter uma capacidade de se imaginar como escritor é muito importante isso estabiliza a vida isso traz um sentimento de suprir mesmo porque eu acho que as veias artísticas como a gente sempre vê e sente aqui na casa de Valadé elas trazem um preenchimento da alma então quando a gente vê um futuro num propósito que eu quero seguir eu acho que isso é muito importante sabe então essas políticas essas necessidades eu vejo como fundamentais eu não entendo porque ainda não estão implantadas eu fico até receoso e triste muitas vezes por isso verdade é como eu lhe falei eu acho que tem alguma coisa funcionando mas que precisa muito mais porque se eu sou um aluno da escola pública e eu vejo um colega meu ou de outra escola ele publicando um livro e esse livro dele sendo sucesso eu vou também me achar capaz então eu acho que é isso que falta por exemplo a Bienal esse ano foi recorde de venda e de público né e a gente levou um autor da editora Inmep que é lá do sertão do Rio Grande do Norte e casualmente ele saiu na página oficial da Bienal então você imagina o que é ele ir lá publicar um livro não esperar nada e ele de repente olha a página oficial da Bienal e ele está lá junto com na mesma no mesmo espaço que está Pedro Brial que está Xuxa então realmente é muito importante a gente valorizar e acreditar que cada pessoa tem a capacidade de se desenvolver o que é que ele precisa é de oportunidades né inclusive a Bienal de São Paulo o país homenageado foi Portugal e eu tive o privilégio de tanto ouvir a abertura feita pelo presidente de Portugal que infelizmente o presidente do Brasil não valoriza o livro né então ele não foi na Bienal se fosse um clube um clube de tiro ele teria ido mas o presidente de Portugal dizendo que amava os livros e que ele ele criou uma feira de livros dentro do palácio e essa feira durava quatro dias hoje dura 21 dias e ele quer que chegue a um mês e ele disse que a única oportunidade pra gente mudar a pobreza do mundo é investir na leitura é fazer com que as pessoas tenham acesso ao livro e à leitura e ele falou uma coisa muito bacana que o pai dele era de direita e a mãe dele era de esquerda e ele nasceu dentro dessa situação sabendo que não existe duas pessoas iguais mas os dois se respeitavam porque cada um tem que ter o seu pensamento e você não é obrigado a pensar como eu penso pra que você seja meu amigo ou meu namorado ou meu marido ou meu colega de trabalho apenas cada um tem uma visão diferente do mundo mas só o livro e a leitura é que pode trazer essa visão mais participativa mais que acredita no ser humano que ele só precisa de oportunidade vocês estão aqui já são grandes profissionais vocês dependeram de que além do talento de vocês de alguém que acreditou em vocês que disse você pode você é capaz então é isso que a gente precisa fazer com a nossa juventude e tirar essa juventude que em vez de estar correndo atrás da droga que ela corra atrás da música da poesia do teatro e da leitura quando eu vejo alguém dizendo que a lei Juanela não é importante eu fico pensando como essa pessoa é ignorante a gente vive num país em que lá em 2008 foi criado a obrigatoriedade da gente investir 3% em cultura e até isso querem nos tirar tirar a nossa cultura é tirar a nossa vida é tirar a nossa alegria e é tirar a nossa soberania sim a gente quer falar? eu ia falar um pouco sobre o consumo na Bienal a gente está falando da juventude e eu quero saber os jovens consumiram o nosso conteúdo nordestino? com certeza nosso estande muito visitado as pessoas toda a gente teve era apresentação o tempo inteiro então as pessoas paravam pra lá ouvir a poesia nordestina que é belíssima e compraram muito cordel muita estilogravura e muito livro e como é assim o sentimento de fazer partir algo que está evoluindo de um processo que é tão importante pra tanta gente? bom eu posso falar por mim eu acho que assim eu agora vou fazer igual a Maria Bethânia em 2016 Maria Bethânia foi quem abriu a Bienal de São Paulo e ela disse assim eu Maria Cotinha lá do nordeste que amava livros e hoje me vejo abrindo a Bienal de São Paulo então assim eu posso lhe dizer que pra mim esse é o terceiro ano que eu participo é algo indescritivo é uma alegria que você não consegue mensurar e eu fico até perguntando assim o que é que eu fiz a Deus pra merecer essa glória que não é só minha e que eu consigo incluir algumas pessoas não todas como eu gostaria mas já é um caminho porque um evento que teve 660 mil visitantes e são 6 curadores eu sou uma das 6 eu acho que é algo muito significativo tanto para o Ceará como para o Nordeste como para o Brasil eu quero saber se a gente pode ter esperança a partir de todos esses eventos de que a literatura ela volte pro topo nós estamos muito esperançosos até porque já existem várias leis em 2003 o ex-presidente Lula criou o projeto que fala da importância do livro e da leitura em 2010 foi criado esse projeto para a implantação das bibliotecas nas escolas e em 2018 foi criada uma lei que para trabalhar a leitura e a escrita nas escolas tudo isso numa perspectiva de valorização da literatura da cultura de cada região então eu acho que está bem mais próximo do que a gente possa imaginar para fazer com que isso aconteça e a gente volte a ter uma sociedade que sabe tolerar as pessoas uma sociedade que respeita o outro e uma sociedade que se sente incluída e que se sente como construtor do seu país acho que a gente tem um conceito muito claro do que a literatura muda mas tem muitas pessoas que ainda não tem a cabeça muito aberta para isso então Lucinda conta para elas o que pode ser mudado a partir da literatura olha a literatura quem lê viaja aprende quem lê aprende quem lê aprende a respeitar o outro quem lê se encanta com a poesia do outro você vê que Castro Alves já dizia ó bendito que semeia livros livros a mão cheia e manda o povo pensar o livro é germe caindo na água é a chuva que faz o mar então a literatura é a literatura é a cultura e faz com que cada cidadão possa descobrir o grande poder que ele tem dentro dele porque todo até assisti uma palestra que é de uma autora nossa que o texto é uma escada para o céu e ele dizia assim mas eu queria ir ao céu e eu queria entrar nessa porta mas a porta era pequena grande é o muro mas o muro é pequeno e no final ele diz assim grande é o mundo e ela disse tudo isso é pequeno porque o que tem dentro de mim ele estava procurando a felicidade através das coisas e a literatura ela lhe dá uma dimensão para você perceber que toda a felicidade está dentro de você ela não está em canto nenhum ela está dentro de você agora para isso você precisa ler você precisa ouvir poesia como diz Maria Betanha nós temos que ouvir os cantadores os poetas nordestinos porque você escuta uma poesia de um grande poeta popular chamado Chico Pedrosa e você escuta aquilo ali você viaja você se encanta você escuta uma poesia de Antônio Francisco que é lá do Rio Grande do Norte que é um grande cordelista e ele diz escrever é sonhar escrever é meditar todo dia o dia inteiro fazer do vento uma escada e do luar um candeeiro e ele vai dizendo escrever é andar pelas catigas do sertão pisar onde pisou o lampião mas uma das frases que eu acho mais bela que ele diz ser escritor é pisar onde ninguém bota o pé é ser zé ninguém sem ser escravo de nenhum zé e viver plantando sonhos saudade vontade e fé então esse é o poder que a literatura tem e Antônio Francisco que é considerado ele é da academia de literatura de cordel na cadeira de patativa do açaré e ele diz ele começou a escrever por uma necessidade ele tinha um filho e o filho morreu de um acidente então ele procurou significado para a sua vida através da literatura e a gente lá da Editora Imep tem o privilégio de ter publicado vários livros de Antônio Francisco como esse Escrever é Sonhar As Seis Moedas de Ouro Dez Cordel Num Cordel Só Por Motivo Diverso Sete Consos de Maria e cada texto que você lê você viaja você se encanta e todo o texto dele ele é calcado em quatro coisas no respeito à natureza na liberdade de expressão toda essa crítica social de alguns desvios das condutas políticas então ele faz toda essa crítica social e a partir daí ele conseguiu aceitar a morte do filho e hoje ser um grande poeta que vive da sua obra Lucinda, um dos pontos dessa quebra de dimensão que eu acho fundamental é a quebra do espaço-tempo essa coisa da literatura ser atemporal eu acho que quando a gente traz livros como eu citei o ensaio sobre a cegueira o próprio Triste Fim do Policarpo Caresma quando a gente traz essas propostas políticas que estão inseridas dentro da literatura são coisas que são muito atuais que a gente vive o tempo todo e essa temporalidade da literatura eu acho fundamental mas eu quero muito resgatar uma convidada nossa que veio aqui recentemente foi a Amélia que ela trouxe o IMEP aqui ela trouxe um pouco a empresa que hoje em dia virou o IMEP eu quero me entender sobre essa literatura infantil a gente trouxe muito forte no papo com ela essa conduta que vocês vêm trazendo para inserir a literatura durante a infância eu quero entender como é que isso pode ser feito como isso deve ser feito bom nós participamos de um projeto aqui no governo do estado que era que a alfabetização na idade certa e eu já tinha a editora e já tinha também esse projeto de leitura então eu pensei assim eu queria fazer um diferencial das outras editoras então dentro do nosso projeto tem o kit de literatura então o encantamento dessas crianças é uma coisa tão envolvente que você fica assim como você pode alfabetizar a criança com a literatura como você pode encantar a criança com a literatura porque eles se envolvem tanto eles se tornam personagens entendeu então e todos os estudos demonstram que a criança ela aprende mais de 0 a 6 anos então é por isso que é tão importante você levar a literatura para a sala de aula porque se você tem um provérbio bíblico que diz o seguinte ensina uma criança a andar desde pequeno pelo caminho certo e você não vai precisar punir o homem então se você ensinar a criança a se encantar com a literatura ela com certeza vai ser um adulto leitor eu trago isso porque quando eu vejo a Clarice Lispector que teve uma coisa na carreira muito forte com a literatura infantil juvenil e também com a literatura que digamos adulta essa literatura mais profunda a gente vê uma escritora que ela traz uma coisa muito profunda uma coisa muito forte e eu quero entender se isso também é necessário no livro da criança no livro infantil juvenil se tem essa coisa da profundidade é assim algumas pessoas até defendem antes da criança se alfabetizar que ela não tenha livro didático que ela seja alfabetizada através exatamente da literatura sim porque eu acho que quando a gente fala de ensinamento vai muito alinho eu acho que quando eu trago também um dos contos da Clarice uma das fases da vida dela ela estava com o filho o Celeste sempre conta isso pra gente que é enfim ela trouxe um macaquinho e o macaquinho começou a conviver só que o macaquinho ficou muito doente e o filho dela ficou muito triste ela levou no veterinário e depois de um tempo o macaco não resistiu e daí o filho começou a falar mãe cadê o macaco cadê o macaco e ela não sabia muito bem o que falar e chegou uma hora que ela falou que enfim o macaco não ia mais voltar e daí o filho olha pra ela e fala mãe você parece tanto macaco e dela responde eu também te amo então é uma coisa da vida que traz uma literatura que já tá ali é uma imersão eu acho que quando a gente fala disso muito forte a vida já é uma literatura a gente só tem que escrever então quando eu falo da criança eu acho que essa necessidade de trazer sem o didático é muito importante porque já traz o conhecimento da vida já traz um conhecimento de mundo que é muito importante que é o que a literatura sempre traz e aí você trabalha a imaginação a criatividade a participação da criança porque a criança ela é muito criativa ela é muito imaginativa ela é muito sonhadora e você tem que despertar esse sonho eu até cito um exemplo que meu menino ele sempre foi muito falante e gostava muito de decorar textos e de declamar e tudo e aí um dia eu fui na escola e a mulher disse pra mim olha porque o Diego é muito é muito como é que eu quero dizer é muito agitado e eu peguei e disse assim mas ele é agitado porque ele é meu espelho eu não posso ser uma pessoa altamente agitada como eu sou e eu exigi que ele seja uma criança mas você já observou que ele adora falar que ele adora declamar que ele adora teatro e o professor olhou pra mim assim eu disse porque mulher se eu estiver vindo aqui só pra tu falar do meu filho eu perdi meu tempo eu tô pagando pra ele ficar aqui e ela ficou tão sem graça que eu disse olha ele é tão inteligente que com cinco anos ele fez uma peça o alto da compadecida e ele sabia a fala dos doze personagens porque ele assistia inúmeras vezes e ele viajava com aquilo e a professora ficou um pouco sem graça e aí quando chegou uma semana depois ele chegou mãe a tia vai fazer a peça a revolução a revolução dos formigueiros e eu vou ser a formiga rainha e eu quero conversar com o tio que era do lado do teatro e aí ele fez essa peça e deu um show então muitas vezes a criança ela tem um talento mas o professor não tem a sensibilidade pra perceber o talento que a criança tem e às vezes às vezes o menino ele não gosta de matemática porque não foi explicado pra ele como a matemática é fácil às vezes ele não gosta de história porque falaram de uma história que não é a nossa história que não sim e o que é que eu digo sempre quando é dizer assim ah porque hoje a escola ela diz que o menino tem que passar sem saber a escola não diz isso ela só diz que reprovar você não constrói nada porque o que é reprovar é eu chegar pra você e dizer que você não tem capacidade e será que você não aprendeu a matéria foi a professora o livro que era ruim a sala que não proporcionou o espaço então você tem que olhar pra pessoa e saber qual é a habilidade dela algumas pessoas tem mais habilidade pra falar outras tem mais pra escrever outras tem mais pra ficar calada e observar outras tem mais pra tocar um violão então a escola ela tem que ter um olhar diferenciado e valorizar as competências de cada um e aí sim você forma uma sociedade participativa consciente do seu papel e sendo valorizada porque quando lhe dão a responsabilidade de você desenvolver aquilo que você já tem talento você eleva a sua autoestima e você vai procurar a entender as coisas que você não está entendendo se eu simplesmente chego e por uma série de motivos eu digo você não é capaz quando eu reprovo eu estou dizendo que você não é capaz qual é o ganho para a sociedade não vai ter ganho nenhum não vai ter ganho o professor não vai ter ganho o aluno não vai ter ganho o pai por quê? porque as pessoas elas são motivadas por incentivo vocês são capazes vocês podem fazer e eu tive um chefe que ele me ensinou isso com muita maestria eu com 16 anos fui convidada para trabalhar numa prefeitura e o prefeito era muito culto e eu chegava e ele olhava as coisas ele dizia ah isso aqui está bom e ele dizia isso aqui fica melhor assim e quando terminava eu olhava para ele e dizia assim eu errei dois ele dizia não você acertou três então ele me deu tanta responsabilidade para aprender eu acho que hoje quem está na escola hoje quem está trabalhando com a juventude tem que saber escutar o jovem tem que saber valorizar os saberes dele e transformar esses saberes que eles já sabem em autoestima e competência para desenvolver outras competências que eles ainda não tiveram oportunidade quando a gente fala de literatura infantil juvenil essas coisas a gente pensa mais do adulto escrevendo para o jovem para a criança e da criança escrevendo para a criança para o jovem escrevendo para o jovem mesmo essa conversa entre indivíduos que se entendem porque estão passando pela mesma fase e tudo mais qual a importância disso assim para o meio atual da literatura e tudo mais olha assim eu penso que tanto um adulto pode escrever um texto bacana para uma criança como um jovem pode escrever um texto bacana para um adulto o que eu defendo e o que eu acredito é que nós temos é que levar essa leitura não só para a escola ela tem que estar nas casas nos lares nas bibliotecas nos espaços de cultura e aí sim você vai conseguir fazer esse desenvolvimento tanto o jovem pode escrever para o jovem como ele pode escrever para o adulto e vice-versa a gente está aqui quase chegando no fim da nossa entrevista eu quero entender essa parceria que a gente vê hoje muito forte da casa de vovó dedé com a IMEP acho que é uma parceria muito amigável que a gente vem tendo hoje em dia como você considera a casa de vovó dedé a senhora vem vendo os nossos projetos vem acompanhando e a gente acompanhando os da IMEP lá tanto na Bienal quanto aqui em Fortaleza como é que configura essa necessidade da arte eu acho que assim é uma admiração mútua né eu quero parabenizar o Wagner parabenizar o Leste a todos vocês por essa visão de acreditar que a educação que a cultura que a juventude eu acho que a casa da vovó dedé é uma casa de jovens é uma casa de adolescentes é uma casa de formação cidadã é uma casa de formação cultural e agradecer aqui em público a visita de vocês que vocês tiveram lá no nosso espaço conseguiram falar com muitas pessoas acho que foi muito importante até pedir o Lessa que pedisse a vocês para levar todo o material de filmagem para a gente fazer essa troca e eu acho que o mundo precisa de mais pessoas que deixe de pensar individualmente que tenha um olhar coletivo que veja o que é que está em sua volta e possa realmente fazer com que a vida de outras pessoas seja o melhor então a gente vem vivendo aqui um processo na casa de roda daqui a muito tempo a gente vê a arte transformando vidas transformando pessoas eu acho que muito além do profissional sabe eu quero interesse também acontece na IMEP a gente ver esse processo eu acho que a editora IMEP como eu já falei ela começou com o objetivo de valorizar a cultura nordestina então eu acho que a gente já como eu falei conseguiu algumas coisas porque por exemplo eu já publiquei um livro como esse eu acabei de falar de Antônio Francisco que é um grande poeta lá do Rio Grande do Norte eu já publiquei livro do Antônio Francisco de mais de 10 livros a gente vendeu já chegou em várias escolas do Nordeste e do Brasil mais de 100 mil livros nas escolas eu acho que isso tem um impacto não só na vida dele como na vida dessas crianças que conseguem ler o seu texto e se encantar ele me disse que um dia vinha lá de Viçosa do Ceará e estava na rodoviária de Tianguá e chega um menino declamando o poema ele disse que se emocionou a gente fez um trabalho lá em Viçosa e eu levei o poeta Geralda Mansa que foi um trabalho com o livro dele que é Antônio Conselheiro e os meninos da escola lá da Engar que era a diretora era a Assunção uma pessoa magnífica que fez um trabalho fantástico que assim aqui como também aqui na casa da Rovó Dedela deu o terreno para ser construída a escola e construiu uma escola que recebeu o prêmio que foi visitada até pelo pelo embaixador de acho que é não sei se é da Arábia Saudita mas é desses continentes que é daqui do Brasil e está lá e saiu de lá encantado foi visitada pelo professor Celso Antunes que é um palestrante nosso maravilhoso e ele comparou a escola lá da Engar com a escola da Finlândia e esses meninos ela criou essa escola então lá a gente tinha um grupo de teatro maravilhoso então eu penso que o IMEP já teve ajuda a mudar a vida de muitas pessoas a gente já conseguiu aprovar no Ministério da Educação vários livros nossos no Ministério da Cultura na Prefeitura de São Paulo teve autor nosso que vendeu mais de 50 mil livros para a Prefeitura de São Paulo a gente tem esse projeto das ondas da leitura que a gente trabalhou em vários municípios no Ceará e alguns municípios no Pernambuco trabalhamos com o município de Ilhéus que casualmente Ilhéus é a terra de Jorge Amado e eu acho que além de fazer a mudança na vida do autor mas também faz a mudança na vida da criança que lê o livro a gente ajuda a indústria gráfica as pessoas se encantam com o nosso material que ele é muito bem produzido mas é como eu já repeti se a gente tivesse uma participação maior dos governos municipais e estadual e se a gente tiver uma participação como eu falei no começo se nós somos quase 30% da população do Nordeste se os editais quando saíssem de lá tivessem 30% de livros produzidos no Nordeste não quer dizer do IMEP não poderia ser da editora IMEP e mais 15 editoras do Ceará mais 10 do Pernambuco mais 20 da Bahia a gente poderia fazer muito mais mas quem sabe esse sonho se torna realidade então Lucinda eu acho que é isso a gente criou muito essa proposta entender o que a literatura traz o que as artes trazem de diferença de transformação em vidas eu acho que esse processo ficou muito explícito a gente conseguiu entender muito bem o que a IMEP o que a senhora vem fazendo aí pra ajudar a fomentar essa cultura essa arte que a gente tanto quer que volte pro topo que a gente vem vivenciando aí todos os dias muito obrigado foi muito gostoso a gente conseguiu entender super todos os processos e entender qual a importância dessa valorização da nossa arte nordestina como é o propósito da IMEP então eu acho que é isso eu passo a palavra aí pro Pedro da mesma forma que eu me mando quero muito agradecer a sua presença por contar um pouco da sua história da sua vivência e parabenizar pelo seu esforço realmente grande de valorizar a cultura nordestina então eu fiquei calado não fiz muita pergunta aliás nem fiz pergunta mas eu fiquei observando muito o seu esforço realmente grande então agradeço muito a sua presença aqui eu também gostaria de agradecer a sua presença aqui não somente isso por não somente valorizar mas defender a nossa cultura porque mesmo que muitas pessoas não se identifiquem com o que é nosso é nosso e é uma coisa que a gente não pode deixar morrer e tudo mais então eu agradeço muito a sua presença aqui eu espero que a parceria entre a IMEP e a casa permaneça durante todos esses anos que vem pela frente e também que vai ter a Bienal em dezembro eu espero que a gente se encontre lá também então é isso muito obrigado com certeza eu queria só aqui para finalizar citar um exemplo que eu tive o privilégio de publicar um livro de Moraes Moreira e na época eu fui convidada pela Embaixada do Japão para levar o cordel para o Japão foi na época exatamente que estava nesse processo de transformar o cordel patrimônio cultural e material do Brasil que só foi finalizado começou em 2008 mas só foi concluído o ano passado e aí eu cheguei para o Moraes Moreira achando que eu tinha descoberto a polva aí disse Moraes eu queria te levar para o Japão e tal ele me deu uma lição viu Lessa que eu fiquei assim sem graça ele pegou e disse assim olha Lucinda eu já estive no Japão o pessoal do consulado ficou louco você vai trazer o Moraes não vou falar com ele e tal aí quando eu fui falar com ele ele pegou e disse assim olha se você me pagar 500 mil libra para ir ao Japão eu não vou mais porque eu já fui e eu não quero agora se você tiver qualquer evento no Brasil para falar do Cordel para eu declamar meus poemas e você diz assim Moraes eu não tenho um real mas eu quero que você vá para Fortaleza vá para Salvador vá para Amazônia e eu vou porque hoje eu não quero mais nem grandes shows eu quero estar com os professores declamando meus poemas e podendo me deliciar do que é a cultura nordestina essa resposta do Moraes para mim foi fantástica porque eu achei que ai para o Japão para o consulado e ele simplesmente nem deu bolas porque para ele não tinha mais nenhuma importância então Lucinda muito obrigado por essa tarde eu que agradeço a oportunidade estou à disposição lá sempre é um prazer recebê-los lá na editora com certeza iremos a gente fica aqui muito feliz mas vamos encerrando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Valor é exatamente às 4h07 da tarde do dia 18 de julho de 2002 é isso um beijão e até a próxima até espia espia na Rádio espia na Rádio Obrigado.